Opa, mais um vídeo aqui no canal Universitários Nesse vídeo, Chevrolet montando a venda Eu já peço você, deixe seu like agora Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no botão vermelho abaixo Ative o sininho de notificações para você ser notificado cada vez que eu postar vídeo aqui Deixe seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo O nome da cidade e do estado onde você está vendo esse vídeo Jamais faça depósito antecipado Se você entrar em contato com algum vendedor de qualquer anúncio que você veja na internet Ele pedir depósito adiantado Pedir adiantamento para você segurar o veículo Jamais o faça, que se trata de golpe Existem muitas quadrilhas dando golpes hoje em dia no Brasil Só pague alguma coisa Depois de você ir olhar o veículo E depois o negócio fechado Jamais faça adiantamento Você pode ser atraído por um anúncio de um veículo que está muito barato Muito abaixo do preço de mercado Você entra em contato O suposto vendedor pede para você dar um adiantamento Seja de mil, de dois mil, de cinco mil, de dez mil, que seja Que é para ele segurar o veículo Ele vai falar para você que vai vir um cara de outra cidade amanhã olhar o veículo E só pode segurar o veículo para você se você fizer esse adiantamento Não caia nessa cilada Muita gente está perdendo dinheiro Só pague depois do negócio fechado Se você não entende tanto de veículos Leve uma pessoa que entenda ou um mecânico Para ir olhar junto com você Para ver se o veículo está bom mesmo A primeira Montana É uma Montana Sport 1.8 Bom, ela é flex, como toda Montana Toda Montana é flex Desde quando foi lançada, em 2003 até hoje Todas são flex Essa é completa, ar-condicionado, direção hidráulica Vidros, travas elétricas, alarme, som Rodas de liga leve Já a versão top de linha Sport Ela tem capota marítima também Na cor preta Pintura aqui não dá para ver detalhes As fotos também não ajudam muito A parte interna só tem uma foto também Foi tirada à noite Os pneus aqui, pelo pouco que dá para ver Estão meia-vida Quilometragem aqui tem 190 Deve ser 190 mil quilômetros rodados Essa Montana encontra-se em Santa Isabel, São Paulo E o preço é 18 mil reais A próxima é a Chevrolet Montana Sport 1.8 Ano 2006 Excelente opção para quem busca uma picape completa Para o lazer ou trabalho A versão Sport com motor 1.8 flex Acabamento e acessórios exclusivos Capacidade de carga 735 kg Montana Sport completa também Assim como a primeira Ar-condicionado, direção hidráulica Vidros, travas elétricas Rodas de liga leve A cena com vermelha Pintura aparentemente boa Pneus também, aparentemente Pelo que dá para ver aqui nas fotos estão bons Capota marítima, engate Quilometragemã que não tem Essa Montana encontra-se em Palhoça, Santa Catarina E o preço é 20 mil e 900 reais A próxima é a Chevrolet Montana Conquest 1.4 Ano 2008, modelo 2009 Na cor cinza Tem rodas de liga leve Ar-condicionado, direção hidráulica Vidro elétrico, alarme Não são rodas de liga leve originais Tem capota marítima Pelo que dá para ver aqui a parte interna está boa A forração dos bancos está boa Quilometragemã que não tem Pneus aqui aparentemente meia vida Essa Chevrolet Montana encontra-se em Parnamirim No Rio Grande do Norte E o preço é 21 mil e 990 reais A próxima é a Chevrolet Montana Ano 2010 Completa ar-condicionado, direção hidráulica Vidros, travas elétricas, alarme Suspensão A legalizada Quilometragem aqui não tem Montanha na cor prata Tem capota marítima O parque interna está boa A forração dos bancos está boa O volante não é o volante original É um volante mais moderno Pelo que dá para ver aqui a pintura está boa Essa Chevrolet Montana encontra-se em Ribeirão Preto, São Paulo E o preço é 25 mil reais A próxima é a Chevrolet Montana Conquest 1.4 Ano 2010 Modelo completasso Mais rodas de liga leve Mais farolentes Mais multimídia Mais ar-condicionado Sujeito a qualquer avaliação do seu mecânico Diz a descrição Ela é completa A direção, vidro, trava elétrica Alarme Rodas de liga leve Originais Tem central multimídia A parte interna está boa A forração dos bancos está boa Pintura aqui não dá para ver nenhum detalhe Aparentemente a pintura está boa também Os pneus aqui não dá para ver como estão A quilometragem aqui tem 105 mil quilômetros Se for só isso ela é um carro pouco rodado Para um carro 2010 Essa Chevrolet Montana encontra-se em Sapucaia do Sul No Rio Grande do Sul E o preço é 26 mil e 900 reais A próxima Chevrolet Montana Conquest Ano 2010 Veículo legalizado Baixo iluminação Rodas A17 Pneus novos Veículo de fim trato Diz a descrição A Montana completa Com motor 1.4 Econoflex Ar-condicionado Direção hidráulica Vidro, estrelas elétricas Alarme Som 138 mil quilômetros rodados Na cor preta Pelo que dá para ver aqui Essa Montana está muito boa de pintura Rebaixada com rodas da Montana Sport Faróis de milha Capota marítima Realmente está com pneus novos A parte interna está muito boa Essa Chevrolet Montana encontra-se em Blumenau, Santa Catarina E o preço é 27 mil e 900 reais Para entrar em contato com os vendedores Basta acessar os últimos links na descrição e no primeiro comentário fixado Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal Para quem deixou o nome da cidade e do estado Mandar um salve para o Levaninho Antônio Lopes Parauapebas Pará Severino Antônio Xangrande Pernambuco Dario Franklin Que é mecânico em Assu, no Rio Grande do Norte Alcir Roberto Cândido Mota, São Paulo Mandar um salve para o canal Viajante Solitário Profissão Caminhoneiro Do José Novaes Que é de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul Roberto Cardoso, São Paulo Capital Silvio Oliveira Caldas Novas, Goiás Juliano Teixeira Que está assistindo o canal Universo Dilitários de Boston, Massachusetts, Estados Unidos Eliana Serqueira Vitória Espírito Santo Aderbal Medeiros da Silva Natal Rio Grande do Norte José Domingos Chaves Rio Verde, Goiás Luiz Naves Davinópolis, Goiás Iranildo Silva Itabuna, Bahia Mandar um salve para o Antônio Vicente Castro Jardinópolis, São Paulo Walter Miranda, Regina Nioac, Mato Grosso do Sul Marcel Xavier, Bom Conselho, Pernambuco José Carlos Granja Mirassol, São Paulo Marcos Pereira, José Cardoso Assuncena, Minas Gerais Gildasio Rodrigues São José da Lapa, Minas Gerais Raimundo Albuquerque Lagoa da Pedra, Maranhão E Walter Carneiro, Fortaleza Ceará Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final Se você gostou, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo Nome da cidade, do estado, onde você está vendo esse vídeo Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos, até o próximo vídeo Valeu!